Hey! Oi galera, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou o Gustavo Ferreira e no vídeo de hoje eu vou provar pra todo mundo que duvidou de mim, pra todo mundo que me achou feio que eu sou bonito, que eu sou a cara da beleza, que a Pantene não me chamou ainda pra fazer um comercial porque ela não me conhece, querido E bom, como que eu vou provar isso? Eu vou fazer um teste de personalidade por causa que o que a gente não tem nada pra fazer, a gente vai fazer teste de personalidade Mas antes eu queria dar uns recadinhos aqui pro canal, que vai mudar algumas coisas por causa que o ano virou e tinha umas coisinhas que eu queria mudar já E se você quiser pular o vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, a primeira coisa que vai estar escrita ou a segunda vai ser tipo os minutos que você tem que pular pra ver os recados Mas sinceramente nem pula não por causa que esses recados são importantes pra você saber porque muita coisa vai mudar Bom gente, a primeira coisa que vem vindo é uma série Zé e muito legal e é surpresa, eu ainda não posso falar o que que é Vão ser, eu tô planejando por enquanto duas séries muito legal de, tipo, eu não vi ninguém fazer ainda A uma eu já vi, a outra eu não vi ninguém fazer ainda, talvez até tenha né, mas eu não sei E também eu queria falar que vai ter vídeo segunda e quinta aqui no canal e vão ser as 19h que vão sair Talvez saia 19h30, talvez, mas provavelmente 19h, quase sempre 19h Porque nem sempre eu vou conseguir cumprir o horário, já tenho certeza disso E também eu queria pedir a ajuda de vocês, se você quiser ver um vídeo aqui no canal, sugere pra mim aí Que eu tô aderindo todos os vídeos que vocês sugeriram no ano passado pra eu fazer, eu vou fazer esse ano Esse estúdio aqui, esse cenário aqui é todo improvisado, eu queria gravar né, porque o canal já tava duas semanas sem vídeo novo Daí eu falei assim, não, tem que gravar em algum lugar, daí eu fiquei procurando assim, eu achei e falei, é aqui mesmo, vai ser aqui e pronto Ah gente, não se esqueça que essa semana então já tem vídeo novo, quinta-feira às 19h Vamos começar o nosso teste de personalidade, talvez demore muito porque a minha internet tá... Você acha que eu faço assim gente? Eu queria que vocês vejam, mas eu vou ficar de costas, então eu vou fazer um pouco de assim Ó, você já foi desejado por um garoto barra garota? Daí tem sim e não, eu vou colocar... Eu nem sei Meio que já, já Já, vou colocar sim aqui Você precisa se arrumar muito pra sair de casa? Geralmente eu fico tipo, meia hora, uma hora É, preciso, porque uma hora é muita Tipo, tem que fazer uma maquiagem, passar um gel no cabelo E... Você já conseguiu usar seu Sharp para conseguir algo? Não Não Porque Eu não sei usar A beleza Isso que eu tenho Que eu não tenho beleza nenhuma, vou falar a verdade, né? Mas tipo, eu não sei usar Isso Eu pego assim, essa coisinha assim que... É, dá pra levar? Eu não sei usar Então eu nunca consegui algo porque uma coisa é você ter arma Outra coisa é você saber atirar Bom gente, liga nessa pergunta, isso é bem polêmica Qual dessas pessoas te acha bonito? Sua mãe? Seu namorado? Barra namorada? Qualquer um? Seus amigos? Minha família? Ou só eu mesmo? É complicado assim, será que é minha mãe? Se eu vou colocar amigos Porque quando eu tô naquelas bed lá E falam que eu sou bonito Eu sei que é pra me consolar Mas eu vou colocar aqui, amigos Quantas pessoas te acham um gato, barra gata, naturalmente? Eu tô falando barra porque aqui tá barra E eu não consigo pular Então, vai assim mesmo Quase todos ou poucos, pra não dizer ninguém Bom Eu tenho que pensar Vamos pensar comigo aqui, ó Quando eu posto uma foto do Do direct Eu não sei como é que chama aquele O story do facebook Aparece lá uns gatos pingados lá Então eu vou colocar Hum Ah, não tem o meio termo, né? Ou é pá, ou é pá Não, eu vou colocar Quase todos Vou dar uma mentida, gente Eu quero chegar no resultado bonito Opa, história Escolha a cor que você mais goste O que isso tem a ver com beleza, gente? Não entendi Você vai escolher a cor que eu... Ai, se eu sou bonito Se eu sou fake Com a cor que eu mais gosto Vermelho, branco Preto, amarelo, roxo Vermelho Vermelho, lógico E a sétima e última pergunta é O que você achou desse teste? Fantástico ou uma bosta? Uma bosta Ele vai falar que eu sou feio Só porque eu falei que o teste é uma bosta Gente, então vamos chegar ao resultado aqui Que é um resultado bem polêmico Que eu não cheguei a lugar nenhum com esse resultado Eu fiquei bem de cara Olha aqui Eu coloquei uma bosta, né? No teste Então daí eles falaram assim Você é uma pessoa ruim Que classifica o trabalho dos outros Como uma bosta Mesmo sendo feita Uma maior parte Com boa vontade Para fins De descontração Hum, legal Isso não se faz Eu tenho nojo da sua cara Eu sei que essa opinião Não é só minha Gente, eu fiquei de cara Com o resultado Me classificaram como uma pessoa horrível E uma pessoa ruim Então eu tô tipo Oh my god Caguei Gente, eu sendo ruim ou não É o meu jeito Eu não posso mudar meu jeito Talvez possa Mas tem que ser com calma Toda mudança é com calma Nada é tipo Pá, mudei E essa mudança não vai ser verdadeira Então deixa eu mudar com calma Evoluindo com calma Por causa que, né? Eu achei esse site um sarro E quem sabe eu não faça mais testes de personalidade Essas coisas Eu adorei E eu achei, tipo Sério, gente Nunca me diverti tanto num vídeo igual a esse Tchau, tchau